Lavadora Consu Ideal! Lavadora Consu Ideal, nyam-nyam-nyam, que delicious! Me assustei com isso aqui, pisca-pisca. Olha a Consu Ideale, olha como que ela está. Primeiramente, o cano ali é torto ali na bunda dele, aí eu tive que fazer essa adaptação. Então, é uma palhaçada, gente. Gente, eu descobri que o problema daquele barulho dela é isso aqui. Ele fecha, ele fecha e abre. Tampa, olha por dentro, olha. Tá travando ainda? Senão eu vou te quebrar na porreta, na morretada. Esse aqui foi assim que eu instalei esse dispenser. Aqui foi usado um. Esse aqui é o agitador da Mana, em T9J, segunda versão. Eu tentei fazer gambiarra ali, deu cagada. Ficou aqui em cima o furo, aí eu tive que passar ele pra cá. Porque eu testei, caiu só aquele mijo por aqui. Agora tá de boa. E o boi que agora ela pode vazar água, como vocês sabem, né? Que ela tá vazando água. Que tem o ralo logo ali, minha, minha, minha. Que delations. Deixa eu dar a zoom lá, ó. É ali que o cano dela tá drenando. Só que o cano ele vai ficar encostado. Aqui tem uma LT07 que eu ganhei há sete meses. Não gravei vídeo dela. Mas hoje sai vídeo da limpeza de cesto. Aprometimento de mecânica tá boa. Essa água tem sete meses que ela tá aí dentro. Meu Deus. Ou tem... Tem três meses que essa água tá aí dentro. Mas é isso. O vídeo aqui é da Consul. Consegui essa tampa de super jato pra ela. Não achei da original dela, então... Consegui essa de super jato. E agora fica. Consul Ideali na área!